Boa tarde a todos e todas, agradeço o deputado João Paulo pela inversão, mas queria saudar os meus colegas deputados e deputadas dessa casa, as pessoas que nos assistem e nos acompanham em casa, mas hoje em especial a nossa saudação na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco vem justamente para as costureiras do Polo Texto de Representação, o Polo de Confecções do Agreste, que estão hoje aqui acompanhando essa sessão. Subo à tribuna hoje me somando a um esforço coletivo, pois o nosso fazer política entende a construção coletiva como um instrumento de organização e de luta. Eu venho de uma trajetória de movimentos sociais, onde a coletividade ajuda o nosso fortalecimento e, numa Assembleia Legislativa, o atuar coletivo também. Hoje eu me somo à senadora Tereza Leitão, dos Partidos dos Trabalhadores, ao deputado federal Carlos Vera, ao deputado meu colega de bancada João Paulo e Rosa Morim, para fazer um apelo em nome das costureiras do Polo de Confecções do Agreste. E esse apelo vai estar, inclusive, sendo protocolado hoje, em conjunto, pelos deputados dessa Casa, para que a governadora Raquel Lira inclua as costureiras no programa Chapéu de Palha, que vai ser ampliado, entendendo que as costureiras atendem os requisitos necessários da sazonalidade das suas atividades, que tem períodos onde há pouca demanda e, mesmo nos períodos onde a demanda é alta, os valores recebidos são muito baixos. Esse apelo vem, justamente, de mulheres que trabalham nas facções do Polo de Confecções de Pernambuco, que estão localizadas em várias cidades do Agreste pernambucano, como Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Agrastina, Beijo da Amade de Deus, Cupira, Riacho das Almas, Surubins, Taquaritinga do Norte, Vertentes, além até da cidade paulista, que é bem aqui próximo, na região metropolitana do Recife. A costura é a principal atividade desenvolvida nas cidades citadas, sendo a maioria dessas trabalhadoras, mulheres negras, com baixa escolaridade, muitas vivendo em situação de vulnerabilidade social. Lembro que o trabalho desenvolvido por elas tem um impacto direto na economia do nosso Estado. É justamente as horas e horas e horas a fio do trabalho dessas mulheres que torna Pernambuco o segundo maior produtor de confecção no país. Mas isso, à custa de muito suor, trabalho dessas mulheres, perdendo apenas para o Estado de São Paulo, porém, é um grupo que vem sofrendo ao longo de anos, com falta de reconhecimento da sua atividade e, na verdade, com invisibilização das pautas trazidas por esse grupo. Sem reconhecimento do valor do trabalho desenvolvido, essas mulheres enfrentam nas suas cidades, nos seus municípios, um contexto de ampla desigualdade dentro das cidades que compõem o chamado polo têxtil. Desigualdade é evidenciada por condições precárias de trabalho e as próprias condições de vida das mulheres. Estamos falando de uma jornada de trabalho, meus colegas deputados e deputadas dessa casa, entre 12 a 15 horas por dia, caro deputado Luciano Duque. Isso falando em péssimas condições, com grande volume de produção, mas que trabalham para ganhar cerca de R$ 11,00 a R$ 1,50 por cada peça produzida. Sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma proteção da Seguridade Social, estão sujeitas a toda condição de insegurança que prejudicam a sua saúde e o seu bem-estar. Porém, além desse contexto de um trabalho que é precarizado, que é enfrentado por inúmeras costureiras do polo de confecção do Agreste, é necessário também considerar a superexploração que essas mulheres sofrem com o seu trabalho produtivo, pois elas ainda precisam, além de costurar por 12 a 15 horas, cuidar de todas as atividades domésticas e, infelizmente, pela injusta divisão sexual do trabalho, ainda ficam com os afazeres domésticos e os serviços de cuidado, cuidado com a casa, com a família, com os filhos, com os doentes, um cuidado que recai majoritariamente sobre as mulheres em nossa sociedade. Assim, a gente considera que é preciso olhar para a flexibilização e para a precarização do trabalho que atinge de maneira desproporcional essas mulheres costureiras que são forçadas a aceitar um trabalho que trabalha muito, mas remunera pouquíssimo, como arrimo de famílias. O som voltou. É nesse contexto, já estou terminando, de desproteção social e deteriorização das condições de trabalho dessas trabalhadoras que hoje eu venho a essa tribuna ampliar milhares e milhares de vozes dessas mulheres e de suas famílias que sobrevivem dessa renda e trazendo o pedido que foi feito por elas, pois, além de todas essas diversidades, elas ainda têm que enfrentar os picos de produtividade, metaforicamente, que podem ser comparados com as entre safras, o período onde se produz mais e períodos onde se produzem muito menos. E, justamente, ao longo do ano, em momentos que estão próximos às festividades, às datas comemorativas, a demanda de trabalho das costureiras aumenta muito. Mas, passado tais períodos, a procura diminui drasticamente. E, como recebe por peça, isso contribui para uma queda da renda brutal desse grupo de mulheres e, consequentemente, a vulnerabilização dela e de suas famílias, que, inclusive, têm uma precarização ainda maior por uma queda drástica no preço, que já são baixos o que é pago. Então, nós nos somamos não apenas à luta de mulheres trabalhadoras e costureiras, mas em defesa do direito e da vida das mulheres do polo de confecção do Agreste, que têm adoecido. E, por isso, a gente vem ampliar as suas vozes para fazer esse apelo à governadora do Estado, Raquel Lira, para que pense numa política pública que enfrente as desigualdades do nosso Estado. E a política do chapéu de palha é uma dessas. Mas, para que a gente pense como construir trabalho, renda para essas mulheres com dignidade e respeito. Então, o meu salve hoje vem para essas mulheres guerreiras que fazem da máquina um instrumento de luta e de organização, mas, sobretudo, de mobilização. Estamos juntas, contem com essa casa com vocês. Obrigada. Obrigado, deputada. Queremos também, aqui, em nome da presidência, saudar a presença das costureiras. Obrigado.